Eu ganhei 12 dólares com a Coinbase Wallet completando uma missão e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que eu completei essa missão para que você possa completar ela também se ela estiver disponível para você. No vídeo anterior eu já mostrei como completar outra missão em que eu ganhei 5 dólares. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Se você ainda não sabe criar a sua conta na Coinbase, se também você não sabe criar conta no aplicativo Coinbase Wallet, eu mostro isso no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu ele, basta você entrar no canal e procurar os vídeos recentes ou eu posso deixar na tela final desse vídeo também para que você possa completar essa outra missão também. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo completando essa missão para ganhar 12 dólares. Em seguida eu te mostro como converter a recompensa para Ethereum e realizar o saque para a Coinbase e também eu consegui sacar da Coinbase para a conta bancária utilizando o Pix. Eu vou te mostrar esse passo a passo também nesse vídeo. Então para não perder nenhum detalhe importante, eu recomendo que você assista a cada segundo deste vídeo. Antes disso eu sou o Welson, aqui no canal Trago Dicas para você ganhar dinheiro na internet. Se você já é um jovem próspero, então você já deixou o like no vídeo, pois você sabe que ele vai ser bom. Se você é novo, não precisa deixar like agora e nem se inscrever no canal. Assista o vídeo primeiro, se em algum momento você perceber valor nesse conteúdo, então eu te convido a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para que você não perca nenhum conteúdo. E possa fazer como esse jovem próspero que comentou em um vídeo recente. O canal Jovens Prósperos sempre abrindo oportunidades de ganhos. Muito obrigado jovem próspero pelo seu comentário. Fico feliz de ver você aqui. No aplicativo da Wallet, a missão que eu vou completar, clicando na opção Browser, eu vou ver essa missão em que me cadastrando nesse aplicativo, Farcaster, eu vou ganhar 12 dólares em OP. Então aqui eu vejo as instruções. Primeiro, eu clico na opção Start Quest, vou digitar o meu endereço de e-mail e clicar em Submit. O próximo passo vai ser pagar uma taxa de 5 dólares, mais taxas, para criar a minha conta Farcaster, que eu vou receber por e-mail no e-mail cadastrado. Depois eu vou baixar e instalar o aplicativo WarpCast. Em seguida eu vou abrir o aplicativo, criar a minha conta e confirmar a minha conta, confirmando o e-mail. Depois de todos esses passos, eu recebo minha recompensa de 12 dólares. Então vamos lá, o primeiro passo é iniciar essa quest. Eu vou clicar em Continue. Agora aqui aparecem algumas instruções. O primeiro passo é eu conectar ao aplicativo com o e-base Wallet. Depois eu vou verificar o endereço de e-mail, pagar a taxa, instalar o aplicativo e por fim criar a minha conta, todos os passos que eu já te mostrei. Então eu vou marcar essa caixa concordando com todos os passos. E também marcar essa segunda caixa de que eu estou começando essa missão a partir da minha conta Coinbase Wallet e ela está elegível para essa recompensa. Então eu vou clicar em Start Quest. Agora aqui eu vou digitar o meu endereço de e-mail. Depois disso eu recebi essa confirmação de que o e-mail foi enviado para o meu endereço de e-mail cadastrado e que eu preciso verificar o meu e-mail para continuar. Agora eu já recebi o e-mail e basicamente ele está falando que eu preciso pagar a taxa de 5 dólares mais taxas para que eu possa criar a minha conta na Farcaster. Então eu vou clicar em Pay. Agora eu preciso fazer o pagamento dessa taxa utilizando a Coinbase Wallet. Eu clico na segunda opção e vou ser redirecionado de volta ao aplicativo. Aqui está aparecendo para eu pagar uma taxa que vai totalizar quase 40 dólares. Porém o que eu preciso pagar são 5 dólares mais taxa de rede. Eu posso fazer a alteração para a rede mais barata. Então eu clico nessa opção Pay with. Depois aqui eu vou ver as opções de pagamento e aqui no topo eu vou poder trocar a rede e selecionar Ethereum, mas agora na rede Base. A taxa que estava em quase 40 dólares é de 5.39 dólares. Só que qual o problema? Aqui nos meus recursos Assets eu só tenho recurso em Ethereum utilizando a rede Optimismo. Eu achei que eu conseguiria fazer o pagamento utilizando ela nessa rede. Pois aqui na instrução está falando que eu posso pagar com fundos na rede Base, Optimismo ou Ethereum. Porém, como nas opções que eu te mostrei só está disponível a Rede Base então eu preciso fazer essa troca. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma, clicando em Ethereum ao invés de usar o swap em que eu troco para outras criptomoedas eu vou utilizar essa terceira opção Bridge em que aqui eu vou fazer a troca de rede. Eu vou mover o meu saldo da rede Optimismo para a rede Ethereum para depois fazer essa conversão para a rede Base novamente. Só que quando eu clico em máximo eu só vou receber 3.42 dólares depois dessa troca e eu ainda preciso pagar uma taxa muito alta. Então eu resolvi fazer o seguinte eu vou realizar o saque aqui da Coinbase Wallet para a minha conta Coinbase. Depois, se for necessário eu faço mais um Pix. Então eu vou realizar saque aqui da Coinbase Wallet para o aplicativo Coinbase para que eu possa vender a criptomoeda e depois comprar utilizando a rede Base que eu acho que vai ser uma transação mais econômica do que se eu apenas mudar de rede. Então eu vou clicar em Ethereum vou clicar na opção Send e eu vou enviar tudo que eu tenho aqui em Ethereum na rede Optimismo clicar em Next. Agora eu preciso digitar o endereço para enviar esses recursos. Abrindo o aplicativo da Coinbase Wallet eu venho em My Assets depois clico na opção Receive. Em seguida eu vou receber Ethereums mas antes disso eu preciso trocar a rede pois lá no aplicativo Coinbase Wallet a rede que eu estou utilizando é a Optimismo. Então eu clico aqui na segunda opção que está em Ethereum e troco para Optimismo. Eu vou ter um novo endereço para receber Ethereum na rede Optimismo. Então eu copio esse endereço volto na Coinbase colo esse endereço e clico em Confirme. Depois disso aparece um resumo com a taxa de rede que eu vou pagar 11 cents e vou clicar em Confirme. Depois disso pronto os recursos foram enviados para o aplicativo da Coinbase agora eu acabei de receber notificação de um depósito aqui na Coinbase. Se eu clicar em My Assets eu vou ver que eu tenho 28 e 25 em Ethereum. Eu fiz um Pix de mais 5 reais aqui para ver quanto está com a Coinbase para que eu pudesse comprar mais Ethereum e que o valor fosse suficiente para pagar as taxas. Então agora eu tenho 33 reais e 11 centavos em Ethereum. Agora eu posso dar continuidade. De volta ao aplicativo Coinbase Wallet vou comprar Ethereum só que agora eu troco a Network de Ethereum para Base. Vou selecionar por exemplo 32 reais e aqui ao invés de pagar com o cartão de débito da Coinbase eu vou alterar isso para a transferência da Coinbase. A terceira opção. Clica em Continue. Aqui apareceu um resumo eu vou pagar o total de 32 reais e 43. Como é suficiente com o saldo que eu tenho eu clico em Confirme e Compre. Vou receber mais um código de segurança. Depois disso a compra já foi confirmada. Eu vou clicar em Doni e agora eu tenho 6.49 dólares em Ethereum na rede Base. Então agora eu já posso pagar a taxa. De volta ao e-mail que eu recebi eu vou clicar em Pay abrir o aplicativo Coinbase Wallet e agora sim eu vou pagar 5.30 incluindo a taxa e eu tenho um saldo de 6.49. Eu vou clicar em Pay Now vai aparecer um resumo eu vou confirmar. Depois disso o pagamento foi confirmado e agora eu preciso verificar a minha caixa de e-mail também. Mas antes disso se você está percebendo o valor nesse conteúdo que está dando muito trabalho por favor deixe o like nesse vídeo agora mesmo pois isso ajuda para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e para que possamos ajudar a mais pessoas ganharem dinheiro nessas missões da Coinbase. Não te custa nada e ajuda muito ao canal. Eu fico muito agradecido se você puder deixar o like se também você puder compartilhar com seus amigos eu agradeço muito. Agora o vídeo vai continuar. Agora eu abri minha caixa de e-mail e eu já recebi essa confirmação. Depois de ter pago a taxa eu já posso baixar o aplicativo o ArpCast. Eu vou selecionar o sistema operacional do meu celular no caso é a iOS depois eu sou redirecionado para esse aplicativo em que eu vou atualizar ele já que eu já tinha ele instalado. Depois de ter instalado o aplicativo no meu celular o ArpCast eu vou criar uma conta clicando nesse botão Create Account. Agora eu vou continuar e ele está criando uma nova carteira. Aqui eu vou digitar o meu endereço de e-mail o mesmo endereço em que eu recebi o link anterior e fiz o pagamento da taxa. Não pode ser um endereço de e-mail diferente. Depois disso eu vou clicar em Continue e agora eu recebi essa confirmação de que eu recebi um link de confirmação por e-mail. Depois disso eu recebi esse e-mail e para verificar a minha conta é só clicar nesse botão. O e-mail foi confirmado com sucesso e agora eu vou de volta ao aplicativo. Agora eu vou digitar o número do meu celular para fazer uma verificação de segurança. Vou clicar em Continue. Agora eu já recebi aqui o código e eu vou digitar ele. Pronto, e agora eu já posso criar a minha conta. Eu vou clicar nesse botão. Aqui eu vou escolher o username para a minha conta. Eu vou colocar Jovens Prósperos. Ele está disponível e eu vou continuar. Depois eu vou fazer um backup de segurança. Vou clicar em Continuar. Agora a gente está pedindo para eu ativar as notificações mas eu posso pular. Posso ainda compartilhar com contatos mas eu vou pular. Aqui eu posso selecionar os meus interesses. Depois clico em Continue. Agora para criar o meu perfil eu carreguei uma foto, digitei o meu nome e escrevi um pouco sobre mim. Vou clicar em Continue. Agora a minha conta nessa rede social já foi criada e eu já vou receber a minha recompensa no aplicativo Coinbase Wallet. De volta ao aplicativo eu abri a Quest novamente para verificar se não faltava nada e eu já vi essa notificação de que a minha recompensa já está a caminho. Então eu já criei minha conta já paguei a taxa já baixei o aplicativo Warpcast já abri o aplicativo e criei o meu perfil fazendo a verificação por e-mail e por fim eu vou receber a minha recompensa de 12 dólares em Optimismo. Aqui eu acabei de receber notificação de que eu recebi 3.964OP e eu vou fechar essa notificação aqui na opção Assets eu já tenho 12 dólares em Optimismo e tenho o restante de 1.17 dólares de Ethereum na Rede Base. Agora que eu já completei essas duas Quests se você ainda não assistiu o vídeo anterior eu vou deixar aqui nos Cards e na tela final. Ok, agora para realizar saque aqui no aplicativo Wallet dos meus ganhos dessas missões clicando em Optimismo eu vou ter a possibilidade de fazer a troca clicando na segunda opção Swap eu vou trocar de Optimismo para Ethereum na rede Optimismo vou selecionar a quantidade máxima encontrar o melhor preço e você vai ver que eu preciso ter no mínimo essa quantidade em Ethereum aproximadamente 17 cents de dólar para pagar a taxa de rede dessa troca então eu vou voltar aqui já fiz um Pix de 10 reais para minha conta da Coinbase venho aqui em Assets clico em Buy vou selecionar a criptomoeda Ethereum mas a rede eu vou colocar Optimismo na terceira opção eu vou mudar de cartão de débito para transferir da minha conta Coinbase vou selecionar aqui a quantia de 10 reais para ver se eu consigo fazer o pagamento aqui ao invés de pagar em Ethereum lá na Coinbase eu vou selecionar pagar em Real BRL aqui não é suficiente para eu pagar então eu vou selecionar 8 reais e agora sim eu consigo pagar a taxa de compra vou confirmar a compra agora eu vou digitar o código que eu vou receber por SMS e depois disso pronto a transação foi confirmada se eu atualizar aqui o meu saldo eu vou ter 1.58 dólar em Ethereum na rede Optimismo agora eu posso fazer essa conversão do token Optimismo clicando no botão swap vou trocar para Ethereum selecionar a quantidade máxima encontrar o melhor preço agora eu vou pagar 20 centos de dólar de taxa clicar em swap fazer a confirmação e pronto a transação foi concluída clicando em Don voltando aqui nos meus assets eu já vou ver esse saldo de 13.44 dólares em Ethereum agora eu já posso realizar o saque para Coinbase para que depois eu possa sacar através de Pix então primeiro eu volto no aplicativo da Coinbase clico na segunda opção My Assets depois clico em Receive clico em OK vou selecionar para receber Ethereum mas eu vou trocar para a rede Optimismo vou ter acesso a outro QR Code e endereço vou copiar de volta ao aplicativo Wallet vou clicar no saldo que eu tenho em Ethereum na rede Optimismo clico em Send seleciono a quantidade máxima clico em Next depois eu vou colar o endereço da minha carteira clicar em Confirme agora eu vou pagar uma pequena taxa para fazer essa transação vou confirmar ela e pronto a transação foi feita com sucesso eu já enviei para minha conta da Coinbase 13.33 dólares clico em Done de volta aos meus Assets eu ainda tenho 1.17 dólar em Ethereum na rede Base eu vou ver se eu consigo enviar esse saldo para a Coinbase também aqui eu vou depositar Ethereum mas agora eu troco da rede Optimismo para a rede Base confirmo e copio esse novo endereço vou clicar em Send relacionar a quantidade máxima clico em Next colo o endereço da carteira clico em Confirme aqui eu vou pagar 10 cents de taxa também vou confirmar essa transação e pronto eu já mandei 1.08 dólar para a minha Coinbase também clicando nas transações eu já posso acompanhar esses dois envios para a Coinbase aproximadamente duas horas depois eu recebi esse e-mail me informando que eu tinha recebido Ethereum na minha Coinbase então abrindo a segunda opção My Assets eu vou atualizar meu saldo e eu vou ver que eu tenho aproximadamente R$70 em Ethereum após ter concluído essas duas missões agora eu vou realizar a venda de todo esse saldo clicando em Sell depois eu vou selecionar toda a quantidade depois eu vou revisar a ordem esse vai ser o valor que eu vou receber depois de vender e eu vou solicitar a venda a ordem foi submetida e o trade já foi bem sucedido então posso clicar em Done agora de volta ao meu saldo eu tenho R$69,58 agora eu já posso realizar o saque para minha conta bancária utilizando o Pix para fazer isso posso clicar aqui na opção Cashout a terceira opção ou eu posso vir nos meus recursos e clicar na segunda opção Cashout agora aqui eu já tenho cadastrado a minha conta bancária eu vou selecionar a quantidade máxima vou pré-visualizar o saque não vou pagar nenhuma taxa e agora eu vou confirmar o saque depois disso eu preciso confirmar um código que eu vou receber por SMS e agora o meu saque foi solicitado com sucesso eu vou clicar em ver conta e a transação já foi concluída e aqui na tela você está vendo prova de pagamento desse saque de R$69,58 então depois dessas duas missões eu tinha feito um depósito de R$19 em seguida eu fiz outro de R$5 e depois eu fiz outro de R$10 para pagar todas as taxas em seguida eu saquei R$69,58 então subtraindo o saque dos meus depósitos eu tive um lucro de R$35,58 dessas duas missões da Coinbase agora se você percebeu o valor nesse conteúdo deixa o like nesse vídeo pois assim o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas também compartilha com seus amigos para que eles possam completar essa missão e ganhar dinheiro na internet também e se você é novo venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos se inscreva no canal ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e você não precisa sair daqui pois eu acabo de selecionar mais opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro obrigado por assistir o vídeo até aqui um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo